Música Isso ai galera, vamos começar aquela festa para vocês DJ Israel e equipe Los Magos fazendo aquela bagunça tremenda nessa noite Então não esqueça, se inscreva no meu canal DJ Israel Curta, compartilhe e repasse com seus amigos ai E vamos que vamos, família Los Magos Sempre é nóis curtindo toda a vida Vamos lá, LM500 dançando e os caras curtindo Vai, vai, tá aberto isso ai Não, sinalizador era de boa Ih, falhou Falhou Jogou dinheiro fora Parece bombice no sinalizador né Jogou dinheiro fora né Vai lá trocar filho Já era isso ai Vai lá trocar, já era Já era, vai lá trocar Já era, vai lá trocar Não é barulhão né Não Aqui Diga Lá vai do youtuber Ó Ó Ó quem tá aqui ó Tá escondendo o pai dela Alanda safada Não se enganem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL